Música O leite materno, né? A criança tem que acompanhar os seis meses. Então, quando vocês abrirem o saquinho, não deixe isso aqui desmanchar. Aí, ó, tem que ficar no nível do chão. Não pode ficar nem acima para as raízes ficar acima e nem muito abaixo. Tá? Como que é? É Maria? Maria. Vai jogando, Maria. Coloca a terra aí, Maria. Coloca a terra. Cadê o voo? Vem cá, voo. Nossa, ele é gachado. Não lembra. Você quer complicar a vida dele. Vem com os quarenta anos que não voltam a paz. Você estava indo bem até agora, não é? Não, a gente ajuda a levantar, né? Aí. Aí, Maria. Aí, pessoal. A gente tem que apertar a terra aqui para tirar o ar. Ajuda a apertar, Maria. Para tirar o ar da sustentação. Vai colocar um culturador aqui. Pega lá para a gente. Vai lá, vai. Abaixa você também lá. Vamos colocar um culturador aqui. Olha, eu também. E aí, vai. E aí, vai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto